Um acidente com o ônibus quase terminou em tragédia em Ribeirão das Neves, na Grande BH. O vídeo enviado pelo Matheus Fernandes mostra a parte dianteira do coletivo 6170 da linha Rosa Neves BH dentro de uma casa. Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle da direção ao descer a avenida Madre Silva. Chovia no momento do acidente. A pista estava escorregadia. Por sorte, ninguém ficou ferido. As imagens do Matheus foram enviadas pelo WhatsApp do Jornal da Alterosa. Faça como ele. O número é 88141360, código 31 aqui de BH.